Bom pessoal, eu tô aqui de novo, canal Brasil Notícias, Rio Gleifagundes, trazendo a informação até você. Pessoal, eu tava vendo aqui uma matéria, encontrei a matéria do Alexandre Frota. Olha pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que tem muita gente que é fã do Frota e vai discordar disso aqui do que eu vou falar, né? Mas a gente tem que abrir os olhos, a gente não pode se deixar levar porque somos fãs de alguém ou porque temos uma expectativa muito grande de alguém e acabar encobrindo os erros dessa pessoa. É que nem o Bolsonaro e o caso do Flávio Bolsonaro, a gente tá acompanhando aqui. Eu postei matérias falando sobre isso e desejando que o caso se esclareça de uma forma positiva. Mas que Deus o livre se esclarecer de uma forma negativa, a gente vai publicar porque a gente quer mudança no país. A gente quer diferença e a gente não pode, em nome dessa mudança, acolher os mesmos erros do passado. E aqui o Frota, rapaz, ele tomou uma atitude num processo aqui que lembra muito a esquerda. Ele agiu igual à esquerda e infelizmente, aquele negócio, a gente tem que tomar cuidado pra gente não se tornar aquilo que a gente critica. Bom, eu vou ler a matéria pra vocês aqui. Antes, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sino das notificações. Uma coisa que a gente tem pedido muito é o respeito às instituições e que as instituições respeitem também o povo brasileiro. E certas atitudes, às vezes, até no caso dele agora, que é um deputado federal, representa uma quantidade de pessoas ou um número de pessoas que confiaram nele e votaram nele, atitudes precisam ser pensadas e repensadas antes de serem tomadas. Porque isso pode refletir algo que não é legal. Vamos à matéria aqui. Alexandre Frota responderá por ataques à magistrada em redes sociais. Gente, estão usando as redes sociais aí de uma forma muito errada. Muito errada. Combatendo uns aos outros e... O pessoal tá entrando no mesmo esquema da esquerda. Não aceitam mais as... Não aceitam o que a justiça determina. Não querem usar os meios legais pra recorrerem. Enfim, eu vou ler a matéria e vocês vão entender aqui. O deputado federal eleito Alexandre Frota, PSL, e um grupo de seguidores de sua página na rede social Facebook serão investigados por ofensas à juíza federal Adriana Freijo, da segunda vara de Osasco. Ela foi quem condenou o Alexandre Frota. E o Alexandre Frota não se sentiu satisfeito com o julgamento da juíza e resolveu atacar a juíza. Gente, quem faz isso é a esquerda. Que tem essa mania de ficar atacando o judiciário porque não concorda. Essa coisa de ficar humilhando, denegrindo a imagem do judiciário. É a esquerda. Será que a gente vai cair no mesmo erro da esquerda? Vamos começar a fazer as mesmas... A gente elegeu uma bancada de direita pra ser igual à esquerda? Será que foi isso? Na última terça, 18, a magistrada condenou Frota por injúria e defamação por ter publicado em suas redes sociais uma foto do deputado federal Jean Wyllys, PSOL RJ, com uma frase A pedofilia é uma prática normal em diversas espécies de animais. A normal é o seu preconceito. Jean Wyllys nunca disse tal frase. Bom, ele foi condenado por essa frase, pela foto, e discordou disso. Discordou da ação da juíza. A magistrada condenou Frota a dois anos e 26 dias de detenção, considerando que ele atentou contra a imagem do deputado, mas transformou a pena em uma multa de R$ 295 mil em prestação de serviço à comunidade. O deputado eleito pelo PSL deverá picotar folhas de papel processos antigos que estão sendo descartados após a informatização da justiça de Osasco. Alexandre Frota... Deixa eu pular isso aqui que é propaganda, peraí. Cadê? Após ser comunicado sobre a sentença, Alexandre Frota, ainda na terça, se manifestou no Facebook, colocando em dúvida a imparcialidade da magistrada. Edan é acusando... Peraí, cadê? Colocando em dúvida a imparcialidade da magistrada. Atribuindo a ela a vinculação partidária. A justiça de Osasco, reduto do PT, me condenou. Disse o texto de apresentação que fez ao compartilhar a notícia da sentença. Isso está me lembrando bastante quem? A Glaise Hoffman. A Glaise Hoffman chamando a prisão do Lula de injusta, de política, que isso tem uma conotação política e tal. Quer dizer, se você prestar atenção, você lembra um pouquinho as atitudes da esquerda nessa ação do Alexandre Frota. E o Alexandre Frota é um cara que vinha combatendo justamente esses pontos. Batia de frente com a esquerda, com a falta de respeito da esquerda, com a zombaria da esquerda em relação aos poderes, ao legislativo, ao judiciário. Ele fez muitos vídeos combatendo isso daí. E aí agora ele começa a usar as redes sociais e tem as mesmas práticas. Então fica difícil. Alexandre Frota também publicou um vídeo zombando da decisão. Na gravação ele corta folhas de papel com uma tesoura e finge chorar. Imediatamente centenas de pessoas comentaram as publicações, grande parte com ofensas à magistrada. O que não é legal, gente. A gente já tem um judiciário manchado. E daí você vai criar uma publicação que vai manchar mais ainda. A gente fala, a esquerda fala que nós temos um discurso de ódio, que nós isso, que nós aquilo. E aí nós sabemos que eles é quem costumam fazer isso. Aí agora nós vamos e caímos na besteira de criar postagens para atacar a nossa justiça, para atacar os juízes. Aí eu penso, o que uma pessoa que faz esse tipo de atitude espera que vai acontecer? É a justiça do Brasil, é o judiciário, são os magistrados do nosso país. A gente tem que respeitar e trabalhar dentro da lei. Se nós formos trabalhar desse jeito aqui, assim, ofendendo, usando as redes sociais para ofender, porque não aceitamos uma sentença, cara, onde é que nós vamos parar? Que diferença nós vamos ter da esquerda? Na quarta-feira, 19 de manhã, Zanet foi informada por colega sobre os ataques e passou a fazer cópia das manifestações agressivas. levou aos reconhecimentos do Ministério Público Federal no mesmo dia. Com a representação feita por ela, foi aberta uma investigação sobre injúria funcional, quando o agente público é insultado ao desempenhar sua função. Ela está fazendo o papel dela, é o trabalho dela. Se o Alexandre Frota não se sentiu satisfeito, cara, vai lá, entra com a ação, cabe recurso. Cabe recurso, entra com a ação de novo, vai lá, mas age dentro da lei, age dentro do que é certo, sem provocar essa coisa de se expor à mídia e causar, vamos dizer assim, causar um caos. Isso não deixa de ser um caos. Você está incitando as pessoas a irem contra aos magistrados, a desrespeitarem a lei, porque daqui a pouco, ninguém mais vai estar querendo aceitar nenhuma decisão contra si. Ninguém mais vai respeitar mais a lei. O cara vai fazer as coisas e depois, não, eu não aceito isso aí, vamos criticar, vamos no Facebook, vamos denegrir a imagem do judiciário. Vamos zoar os juízes. A gente precisa ter um pouco mais de respeito pelas autoridades. Isso é papel da esquerda, a esquerda que não respeita. A procuradoria solicitou ao Facebook a preservação do conteúdo das mensagens ofensivas à magistrada, já que os olhos poderiam apagar suas postagens. Em seguida, o caso foi encaminhado ao juiz federal Rafael Bispo de Osasco, que determinou que o Facebook informe a identidade de cada pessoa por trás dos perfis que atacaram a juíza. O caso agora corre sob sigilo. Gente, é vergonhoso essa atitude. Infelizmente, Alexandre Frota, um cara que vinha defendendo muito alguns pontos relacionados ao nosso país, isso aqui foi, infelizmente, um desserviço. É um desserviço. Ele vacilou um pouquinho aí nessa... A Folha apurou que os investigadores estão trabalhando para que um grupo de pessoas acusadas de ofender a magistrada esteja intimada a prestar esclarecimentos à polícia federal logo no início de janeiro. A juiz Adriana Zanetti também irá processar o futuro deputado na esfera cível por danos morais. Pô, o cara foi eleito deputado federal. Tem que mostrar um pouco mais de coerência, um pouco mais de centralidade. Ter os pés no chão. A gente está cansado de ver dentro da Câmara uma baderna, uma bagunça, os processos não andarem porque vivem brigando. A gente não quer pessoas lá dentro para gritarem para fazer barraco. Nem para chamarem a atenção. A gente quer pessoas lá que façam um bom andamento das sessões acontecerem. Para agilizarem os projetos a favor do Brasil. A Juf e a Associação dos Juízes Federais, que irá auxiliá-la no processo, divulgou a nota em apoio à magistrada, dizendo que repudia as agressões e reitera total apoio à magistrada. O respeito às decisões judiciais e ao Poder Judiciário é fundamental para a preservação do Estado. Democrático de Direito, diz a carta assinada pelo presidente Fernando Mendes. Esta não é a primeira vez que Frota entra em colisão com o integrante do Judiciário. Infelizmente, em julho, ele foi condenado a indenizar em 50 mil reais Luiz Eduardo Scaraveli por dizer que o juiz não julgou com a cabeça, julgou com a bunda. Um processo movido por ele contra uma ex-ministra do governo Dilma Rousseff. Gente, isso é frase de você usar como juiz? Não. Olha, eu vou ser sincero. O Alexandre Frota é um cara que, no meu conceito, deixando o passado dele de lado, que eu acho que todo mundo tem direito a se redimir, seus erros ficam para lá, deixa para lá. É um cara que vinha crescendo no meu conceito muito. brigando, lutando pelo Brasil, buscando a liberdade junto com muitos, criticando essa esquerda que só oprime. E aí, essa atitude dele aqui dá uma manchada na imagem dele. Não é legal. Scarabelli absolveu a ex-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres no governo Dilma. Eleonora processada por Frota por ter criticado a visita dele ao ministro da Educação, Mendonça Filho. A assessoria de Alexandre Frota foi informada pela Folha sobre o caso, mas não comentou o assunto. Bom, gente, está aqui a matéria. Infelizmente, é aquele tipo de matéria que a gente não queria trazer. É aquele tipo de informação que a gente não poderia trazer. Só que a gente tem que trazer. porque a gente não pode deixar essas coisas acontecerem e falar não, mas a gente está mudando, vamos deixar passar. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo igual à esquerda. A gente não pode... Se a gente está reclamando desses erros da esquerda, a gente também não pode deixar passar os erros da direita e que são iguais aos erros da esquerda. Então, assim, eu espero. É uma esperança vã. A gente sabe que não vai acontecer, mas a gente espera. que o Alexandre Frota tome um posicionamento um pouco mais centrado, um pouco mais pé no chão, um pouco mais de respeito pelas autoridades. Isso não é uma coisa que a gente deve... Infelizmente, isso é depreciado. É depreciativo, infelizmente. A gente está criticando o STF por atitudes erradas que têm prejudicado o Brasil. E depois a gente vê uma ação dessa aqui. É difícil. É difícil você colocar fé em um político hoje que não respeita a magistratura. Que não respeita as autoridades. E a gente está saindo disso agora. A esquerda que tem passado por cima de juízes, de desembargadores, que tem usado o meio jurídico para atender os seus próprios... com suas próprias vontades, seus próprios anseios. E quando a coisa não anda de acordo com eles, eles não respeitam, eles xingam. Nós vemos a Gleisi Hoffman mandando prender juízes, juíza, a juíza agora, Lebus lá. Enfim, brigando aí contra o Sérgio Moro. A gente criticou tanto essa ação do PT de criar uma batalha de denegrir a imagem do nosso judiciário. E aí nós vamos cometer o mesmo erro? Vamos cair na mesma prática? Que mudança é essa? Dá para a gente parar e pensar. O nosso voto realmente foi certo ao votar em um deputado que em um momento de discordância acaba agindo da mesma maneira daqueles que a gente tirou do poder daqueles que a gente está cansado. Alexandre Frota, meios legais, entra com recurso, não desvaloriza, nem deprecia o nosso judiciário. Nós precisamos ter um judiciário forte, para isso a gente precisa aprender a respeitá-lo. e entender que certas atitudes nossas podem refletir em uma situação não muito legal. Muita gente foi lá na página do Alexandre Frota e começou a xingar a mulher, começou a xingar, denegrir a imagem da juíza. Sabe? Quer dizer, um deputado acabou criando uma situação complicada. Porque muitas pessoas estão ali, de olho nele. São, vamos dizer assim, influenciados por ele. E aí? Nós vamos influenciar para o bem ou vamos tropeçar nos erros da esquerda e vamos influenciar para o mal? Pensa nisso. Um abraço, fiquem com Deus, no canal Brasil Notícias volta a qualquer momento com mais informações. Pensa nisso, no canal Brasil Notícias.